É hora de consagração, porque Deus quer lutar, amém, glória a Jesus, meu Deus, a hora do avivamento, queria falar sobre essa palavra, a hora do avivamento, agora o segundo ponto da lição, a hora do avivamento, eu vou parar porque ele é pastor, amém, 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 am E depois eu vou vigiar, irmãos, vem esfriar E a hora que eu caí em si Meu Deus, não estou chorando mais Não estou mais sentindo a presença de Deus Meu Deus, e eu buscar poder E receber poder Isso eu chamo de reavivamento Meu irmão, reavivamento É o avivamento que voltou Reavivamento É a renovação Da minha, da tua vida Olha que eu caí em si Que eu preciso de poder E eu buscar esse poder, receber Porque quem busca, recebe Quem bate a porta, se abre Porque o nosso Deus tem ouvido e ouve Aleluia Minha querida, se você, meu querido irmão Está passando uma semana, duas semanas Que não chora, não fala mais línguas Ontem, uma senhora, uma jovem Você está vendo o preguete E disse, pastor, eu sou um homem Eu sou um homem que não sinto Não sinto nada Estou aqui na igreja Vim, os públicos, eu sou desilista Mas eu não sinto nada Agora, um domingo Eu morro, eu morro, eu morro Lá docebo, eu morro, 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 eu morro Aquele que pega, recebe Aquele que bate a porta, a porta se abre Porque o nosso Deus tem ouvido e ouve Aleluia Reavivamento Como começa um avivamento Aqui agora eu ia ficar Fica pelo menos aqui uma, algumas horas falando como começa um avivamento Quero falar sobre o primeiro sub ponto dessa mensagem Como começa um avivamento Olha aqui, diz o seguinte É isso que você dá com o Estatuto Perpétuo No sétimo mês Aos dez do mês Afrigireis a vossa alma Por favor, incrível Na tua Bíblia Afrigireis a vossa alma Como começa um avivamento, pastor Donel Avivamento começa com a aflição na alma Oh Jesus, é verdade Irmãos, avivamento não começa com alegria Avivamento não começa com goze Avivamento não começa com gargalhada Não começa com risos Não começa com prazer Não começa com satisfação Irmão, não, não, não Avivamento começa com choro Com gemido Com pranto Tor Lamentação Avivamento não começa com Ai Ai de mim Dizia o profeta Isaías Ai de mim Ai de mim A Bíblia diz que quando ele abentrou o tempo Ele viu o Senhor sentado no trono Os anjos cantando Santo, Santo, Santo É o Senhor dentro dos exércitos A Bíblia diz que ele gritou Disse ai de mim Que estou perecendo Que eu estou morrendo Eu estou perecendo Estou morrendo Avivamento começa com aflição na alma A Bíblia diz que os anjos se apresentaram E junto com os anjos Veio o satanás Que cara de pau Satanás se apresentou Eu sou bem-se Da onde vem Vem pivotear na terra E passear por ela Ai Deus encheu o peito E Diz o meu cérebro jovem Saiu do escravete Deus testificando Para o diabo Quem era jovem Você está pensado Você está pensado nisso Você viu Isso no céu do jovem Justo Homem temente Justo Reto E que se desfila do mar Veio o amor Que Deus é nosso Deus testificando Para o diabo Dizendo quem era o jovem Que prazer Que Deus Diz o meu cérebro jovem Homem temente Homem reto Homem silêncio do mar Enquanto Deus Estava testificando Para o satanás Dando ter temente Jó para o diabo A vida diz que Jó Se abenegia Jó Jó oferecia Para cada filho Ele oferecia Um sacrifício A seu cobertura Meu filho Não tem Que aceitar Contra a ti Enquanto Deus Estava testificando Jó estava lamentando Jó gemia Jó não estava com medo De Jó Nunca que meus filhos Se tentam E não enquanto O diabo Estava lá escutando Deus dizendo Viste meu cérebro Viste meu pai Aquele homem Tomaram o homem Semelhante A Jó na terra Não tem Não tem Homem Homem de Deus Do céu Que testemunho Deus testificando De Jó Para o diabo Oh glória a Deus Aleluia Senhor Por que muitos Crentes hoje Não vão receber Avivamento Por que destruiu Avivamento Nós estamos Vendo avivamento E eu Estou 45 anos Que sou na igreja 40 E eu Peguei Só um homem Profetas Você não conheceu J.P. Colena Não J.P. Colena J.P. Colena J.P. Colena J.P. Colena São esses homens J.P. Colena Alemão Da Alemanha Estava Tinha aceitado Jesus Estava dando Estudo vivo Para ir Para o menado Para os jovens Eu cheguei Oito e meia Porque eu trabalhava À noite Trabalhava na rádio E eu estava Chegando E os jovens Foi em 1967 Mas se que Jesus Cortou tudo Em 1966 É o jogador Do Grêmio E Sentado lá Meus irmãos Com muito temor E ele pregando Pregando Fez um convite Então Aqueles jovens Que recebem Uma chamada De Deus Vem cá Que eu quero Orar por eles Aí se levanta Aquele jogador Correndo Vocês imaginam O que era Poder de Deus Há 45 anos Atrás Oh Deus Aleluias Se eu não Quero saber O que é Irmãos Ainda Aquele que Vier chegar No ponto Aqui Com a vida Porta Eu vi Eu vi Eu vi Vamos pregando Lá E o pastor Satia se levantava No corpo Sai Com o Puxo Aí Cai no chão Levando Confesso O teu pecado Senão Deus Vai te ceifar Tomara não tem Tá Eu não quero Ai daquilo Que se ele tivesse Aquilo Sai daí Que aí é meu lugar Certo Porque Há 45 anos Atrás Os donos espirituais Batentes Na igreja Tinha profeta Crianças Profetas E eu sentar Lá Ele pegou Todo mundo Pra frente E você O morreu Não 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 Um moço De que Eu tenho Que eu Nada Não Pra aqui Não Não Teve Não Tinha uma Graça Pra olhar Pra ele A gente Fazia Assim Não 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 Onde Está Esse moço Que eu Quero Orar Não tem senha, senhor. 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 Não tem senha. Não tem senha, senhor. 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 Não tem senha. Não tem senha, senhor. Não tem senha, senhor. Não tem senha, senhor. Não tem senha, senhor. Ainda que a igreja destruidou. Mas o senhor quer reavivar a igreja. O senhor quer levar a igreja a uma maior comunhão e contato com intimidade contigo. O Senhor deseja que cada servo Teu seja um vaso nas Tuas mãos, cheio do Teu Espírito Santo, para que haja uma explosão, para que haja uma preparação. Porque Senhor, sem alivamento, muitos estão no Seu interesse, na razão humana, mas o Senhor quer implantar a Tua mente, a mente de Cristo.